Marco Paulo, o icónico cantor de 78 anos, enfrenta corajosamente uma batalha contra o cancro no pulmão. Recentemente, ele compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde durante uma aparição no programa Casa Feliz da SIC, onde revelou algumas notícias positivas em meio às suas lutas. Há algum tempo, Marco Paulo vem travando uma batalha intensa contra o cancro no pulmão. Isso levou a passar por inúmeros exames e tratamentos médicos. Contudo, com a sua presença na Casa Feliz, ele aproveitou a oportunidade para compartilhar notícias encorajadoras sobre o seu estado de saúde. Marco Paulo destacou que recentemente passou por uma série de exames médicos. As boas notícias surgiram quando ele foi informado de que o seu tratamento estava a mostrar resultados positivos. Os exames revelaram que o cancro estava a diminuir e o seu pulmão estava a voltar ao estado normal. Apesar dos desafios e incertezas que o cancro trouxe à vida de Marco Paulo, a sua determinação e coragem são inspiradoras. Ele continua a enfrentar a doença com otimismo e agradecendo pelas melhorias no seu estado de saúde. Marco Paulo, um dos artistas mais queridos de Portugal, compartilhou um raio de esperança na sua batalha contra o cancro no pulmão. O seu espírito resiliente e a sua capacidade de compartilhar notícias positivas com o público demonstram a sua força e a sua conexão com os fãs que o apoiam durante este desafio. Vemo-nos no próximo vídeo.